Música Fala galera, Capitão Frodo aqui pra mais um Plantão Lordex Nova News E chegamos ao penúltimo episódio, o nono episódio dessa quarta temporada de Star Trek Lordex No episódio The Inner Fight Ou a luta interna, a batalha interna Gente, o episódio tá com uma nota 8.4 no IMDB no momento dessa gravação Ele foi dirigido pelo Brandon Williams Brandon Williams que já trabalhou em vários episódios aí Mais seis episódios de Star Trek Lordex Gente, esse episódio na verdade é a parte 1 Então esse episódio não termina, ele dá sequência para o próximo episódio E ele também trabalha com o plot que está acontecendo na temporada toda Então a gente vai ter uma história A, uma história B A história A é da Mariner E a história B é da mãe dela Mas os personagens principais da série estão de apoio de cada uma delas nessa série É o que eu consigo falar pra vocês desse episódio sem dar nenhum tipo de spoiler E olha, nesse tipo de review eu normalmente não dou spoiler Mas primeiro eu não vou falar do episódio em review Tá? Eu vou deixar pra turma aí Pro Luiz e provavelmente pro Roosevelt Fazerem o review pra mim Porque eu tô com problemas, tá? É por isso que o episódio tá saindo tão tarde assim Eu tô com meu filho no hospital Então eu não tô conseguindo gravar essa semana Eu tô fazendo isso aqui, ó Acabei de chegar no hospital Tô fazendo isso de madrugada pra vocês Porque vocês são o público Eu respeito vocês demais Pra deixar fora um episódio que seja sem o segmento Então tá aqui pra vocês E eu também quero falar algumas coisas do episódio Que se eu falar agora dá spoiler Então alerta de spoiler É isso aí, gente Vocês estão avisados Turma, esse episódio vai ter a participação especial do Robert Duke McNeil Como o Nick Locarno Nick Locarno é o personagem original que ele fez em Star Trek Lembrando que ele só foi fazer Voyager ou Tom Paris Anos depois dele ter aparecido em Star Trek A nova geração em First Duty Lá da quinta temporada O interessante é que First Duty se passa no ano de 68 E essa série tá mais ou menos se passando ali em 2381, 82 Então a gente tá aí 13, 14 anos, talvez 13 anos No futuro, tudo bem? Por quê? Porque a Lower Decks se passa dois anos depois do final de Star Trek Voyager E um ano depois de Star Trek Nemesis Então, a nave que tá atacando durante a temporada Ela começou a ir atrás de antigos pessoal Antigos oficiais da Frota Estelar O que eles estão fazendo é uma ligação com Picard Então quando você tem na tela ali Os oficiais que as classes Califórnia tem que proteger Um deles é o Nick Locarno Legal Um deles é a Sete de Nove Que de acordo com a história de Picard Ela teria tentado entrar pra academia Não deu certo A Janeway quis defender ela Ela não deixou E foi lá pro Fandas Rangers Outra é a Beverly Crusher Que teria saído da Frota Estelar Após Nemesis pra criar o filho dela com o Picard Sem contar pro Picard Ainda acho isso um erro Certo? E então a gente tem aí Que a Beverly deixa a Frota Estelar Pra cuidar do filho dela Então tá batendo aí Com o que nós vimos em Star Trek Picard E o mais interessante Que o quarto personagem Dos lábios em tela Ali foi o Thomas Riker A clone barra irmão do Riker Que a última vez que a gente viu Ele foi preso pelos Cardassianos Então se ele tá em perigo Quer dizer que ele tá fora da prisão Cardassiana Então não só ele sobreviveu à prisão Cardassiana Como depois do golpe que colocou o Garak Como líder dos Cardassianos Ele pode ter sido solto Então acho tudo isso muita ligação Muita conclusão É claro que a série visualmente tem várias referências Belloc Mudges E outras coisas que a gente tem ali de referência visual Até um pouquinho de referência visual de Star Wars Certo? Então tudo isso é fantástico E outra coisa que a série mostra É um planejamento muito divertido É que o Billups Que é o Engenheiro-Chefe Aparece no final do episódio Mas a gente tinha Que nos últimos episódios Ele não aparece Falando que ele tá doente Então o fato dele estar no episódio no final Foi uma surpresa Mostrando que existia um planejamento aí E agora outra coisa Que eu achei que totalmente sem planejamento Foi a jornada da Merner A jornada da Merner Pra mim não faz sentido essa temporada Porque esse é o terceiro episódio Que ela tá se sentindo mal por ser tenente Já é três vezes que ela Fica depressiva E encontra paz com a nova promoção dela Aí ela fica depressiva Começa a fazer besteira E encontra paz com a nova promoção dela E aconteceu de novo Então quantas vezes eles vão repetir o arco? Eu entendi É isso que eles queriam colocar pra Merner Mas eles não podiam ter dado as resoluções Então essa parte que me deixou chateado Com esse episódio É repetir o plot da Merner Três vezes na mesma temporada Agora uma coisa que eu quero colocar Pra vocês notarem É que como eu falei First Duty Certo? Que tem a sequência em Lower Decks Com a Sato Que eles mencionam Digas de passagem Nunca foi mencionada até agora Então eles meio que empurraram Uma mentora que não existia Pra Merner E outra coisa é que Se a Merner era cadete Junto com a turma lá Do Nick Locarno E do Wesley Crusher Quer dizer que ela tem mais de 30 anos de idade Ela é um Malférez De mais de 30 anos de idade Ok que a história estabeleceu Que ela já foi promovida diversas vezes Que ela chegou a servir em Deep Space Nine E ter 30 anos Também não é tanto assim Um oficial normalmente É capitão com 40 anos Que nem o Picard foi Um pouquinho mais de 40 Picard foi Nem todo mundo é o Kirk Que vira capitão aos 30 Mas mesmo assim Um Malférez de 30 anos Não é normal Ok a Taiwan Nilsson Que interpreta ela Tem 40 anos de idade Mas isso não importa O interessante é ver Que então A Carol Fury Freeman A capitã da Serritos Tem uma filha De mais de 30 anos Isso quer dizer Que ela Mesmo Tem aí Os seus 50 Pra 60 anos O que aumenta Bastante A idade Dos personagens Porque normalmente Um Malférez Acabou de sair da frota Ele tem tipo 22 23 anos Entendeu Acabou de sair da academia Da frota Então ela é bem mais velha Que outros personagens Agora defendendo O Rutherford Foi visto que ele fez A academia da frota Na época dos combates Da nova geração Que era A barriguinha de tartaruga Que eles chamaram Então Ele também Deve ter Os seus 30 anos Isso foi visto Na terceira temporada Não é spoiler Eu só fiquei surpreso Com as idades Porque pra mim A Mariner Tinha seus 25 26 anos Eu não esperava Que ela tivesse Seus 32 33 anos Mas até aí Ok Tá tudo certo Acho que foi Uma ligação forçada Mas foi um episódio Sólido Foi um episódio Legal E me deixa Muito curioso Pra ver o próximo episódio E só pra finalizar Já sei que já ficou Longo demais É interessante ver Que se essa Fora a última Participação Do Robert Duke McNeil Em Star Trek A primeira dele Foi com o Nick Locarno E a última Foi com o Nick Locarno Mas eu espero que não Eu quero ver Star Trek Legacy Eu quero ver Tom Perez Porque eu adoro Robert Duke McNeil De volta Em Star Trek É isso aí Curte, compartilha Comenta Fala pra mim O que você achou Desse episódio De Star Trek E Falou galera Falou galera